Fala rapaziada do canal Evoluiu, o Will aqui com vocês rapaziada pra mais um vídeo aí do nosso canal rapaziada e hoje vai ser um vídeo aí mostrando aí o nosso time, o novo time que eu formei, uma nova formação e também um novo estilo de jogo pra vocês, nessa temporada que atualizou aí da Kodami né, tá difícil pra caramba de tentar pelo menos chegar na segunda divisão como vocês podem estar vendo aí, tô na terceira, faltando dois jogos, preciso de três pontos pra permanecer nessa terceira divisão né, e depois que ficar na terceira divisão tentar subir pra segunda e alcançar também logo depois a primeira divisão rapaziada, e aí eu mudei o meu estilo de jogo, não tava gostando muito, não tava funcionando, depois da atualização, o estilo que eu tava jogando que era o contra-ataque e a formação que eu tava jogando também que era o 4, 2, 2, 2, 4 zagueiros né, na verdade dois zagueiros, os laterais, tinha dois volantes, mas eu usava só um volante e um meia de ligação, e os dois pontas, os dois meias, que era um meia esquerda e um meia direita, e com os dois atacantes lá na frente lá, aí não tava dando certo, não conseguiu subir, tô ainda na terceira divisão, e alteri e vou tá mostrando pra vocês aí daqui a pouco, essa nova formação e os jogadores que estão nela rapaziada, mas antes disso tudo rapaziada, eu peço que vocês se inscrevam no canal rapaziada, você que vê nossos vídeos aí e não é inscrito ainda, deixa o like aí no canal pra tá ajudando também o nosso canal, e a divulgar também pra mais pessoas, compartilha também com amigos aí os nossos vídeos, o nosso canal, se inscrevendo também como eu disse antes, ative o sininho pra tá recebendo aí os nossos vídeos assim que eles saírem, e siga minhas redes sociais que é o EvoluiUFC no Tik Tok e também no Instagram, vai tá aparecendo aí na tela pra vocês rapaziada. E antes eu peço desculpa aí pelo fone, pode tá um ruído aí, o microfone não tá muito legal, tá dando um ruídozinho baixinho aí pra vocês, mas é isso rapaziada, acho que vou tá mostrando outro microfone aí, pra tá fazendo uma game play melhor pra vocês aí, com um som melhor também, pra me entender melhor também, um microfone de melhor qualidade né, e vou mostrar pra vocês aí o nosso time, e a nova formação aí, o time praticamente o mesmo time né, que a gente tava jogando, só mudei ali o Kimish, o Kimish tava de lateral direito, eu coloquei o Kimish aí de meio de ligação, que é uma posição dele já de origem, que ele é volante né, aí a tua dinamia também tem um ótimo passe, não tem uma boa finalização, mas no passe ali também, no combate ali, a marcação, vai ajudar bastante, a formação aí é o 4-3-1-2, os dois zagueiros aí, dois laterais, um volante aí, que é o Fabinho, dois meias de ligação, que é o Kimish e o Valverde, o Foden aí, que é o nosso meio atacante né, faz a ligação ali dos meias pra o ataque, os dois atacantes como antes aí, Rafael Leão e o Kylian Mbappé, rapaziada, tá o time aqui do Quiet aqui, que é a formação desse time que eu peguei, já vou mudar, antes da gente entrar no jogo também, vou mudar aí pro uniforme normal da gente, vou ver se eu escolho um novo uniforme também, já tô em vista um novo uniforme que já vou mostrar pra vocês, e coloquei também aqui ó, um posse de bola, 87 aí posse de bola, time 99 e a força coletiva é 3.014, nosso banco de reserva é praticamente o mesmo, só coloquei o Neymar ali, também vim com o Modit né, no demais aí, eram os outros jogadores que a gente utilizava, e também o Alaba ali né, que eu não tava jogando com o Alaba, eu coloquei o Alaba pra marcar melhor, pois tava subindo muito aqui, nosso querido Grimaldo né, sobe demais, não tava gostando da marcação dele, com o Alaba eu tô marcando bem melhor aí, tava marcando bem melhor, e agora eu espero que ele marque melhor nessa nova formação e nesse novo estilo de jogo, rapaziada, é rapaziada, já mudei aqui o uniforme aí, botei o uniforme que a gente tava utilizando antes, e vamos lá pro jogo, boticar esse jogo aí, e testar essa nova formação pra vocês aí, bora lá, partida encontrada meus amigos, vamos ver aí, o Vini Rocha com o Barcelona, vamos lá, vamos ver como veio nosso Rafael Leão, não veio legal ali, mas vou vim com o Grimaldo mesmo aqui, no lugar do Rafael Leão, e vamos ver aí como veio o time adversário né, Neymar, Leão Messi, Harry Kane, caramba, o time bem forte do adversário, e só vamos ver os uniformes aqui, vou jogar de branco, e ele, vou colocar o uniforme dele aí, com o do Barcelona tradicional, e vamos lá pro partida rapaziada, é isso rapaziada, eu vou dar a sair de bola, e vamos pra cima aí rapaziada, vamos testar essa formação aí, formação aí com o posto de bola, Kines, Grisma, aponta pro Alaba, jogou na área, Grisma bateu, tira as áreas, um rebote, o que aconteceu ali? Tava impedida, o Valverde mais boa, jogada ali da Alaba, tocou bem ali pro Grisma, finalizou, mas o zagueiro do Barcelona, colocou ali o corpo na frente, conseguiu cortar a bola, onde tocou no Romário, de Maria, falta ali cara, caramba, falta perto da área, falta perigosa hein rapaziada, falta muito, muito próximo ali, Arnold pra cobrança ali, bateu o Arnold, fica na barreira, um rebote, o de Chico, tô pra fora, porém que me dá bola para o Mbappé, mas o Bastoni tava ali pra tomar a bola do Mbappé, tomou muito bem o Bastoni, Donnarumma, recocou errado, o susto, o Grisma defende Donnarumma, e vai pra escanteio, uma bobeira ali do Donnarumma, conseguiu chutar, mas ele defendeu logo depois do escanteio, Foden na cobrança, jogou na área, que misto de cabeça, bola passou, afasta a zona do Barça, invadiu a área, tocou pra trás Messi, defesa do Courtois, que defesa absurda do Courtois, salvando o nosso time de tomar o primeiro gol aí, e a bola sobra com Grisma, Grisma vem levando a bola, tocou na ponta o Alaba, mas a bola sai lateral, um ataque aí do jogo atualmente, Foden com ela tem um toque ali, mas Bastoni chega, e termina no primeiro tempo, 0 a 0, evoluiu, contra o Barcelona aí do Ville Rocha, rapaziada, jogo pegado aí, jogo parecido aí dos dois times, e vamos aí, vamos ver primeiramente aí como estão nossos jogadores, jogadores, porfa, vamos mudar aqui, vou colocar o Neymar, cara, no lugar aqui do Foden, e vamos aí pro segundo tempo, rapaziada, e rola a bola no segundo tempo, 0 a 0 aí, Barcelona, evoluiu o UFC, vem o Barcelona, com o Romário, Grisma batiu na trave, e depois bate na espacelha do Courtois, e sai escanteia a bola, e vem contra-ataque, aí devoluiu, o Kimmich tocou a bola no Koundé, o Grisma, ao verde com ela, tocou no Kylian, bola na ponta pro Koundé, mas tá impedido ali o Koundé, rapaziada, tava impedido ali, nosso lateral, só que o Neymar, corta ali o Rudi, manda pra escanteio, vou mexer no time aqui, rapaziada, vou tirar o Alaba, tirar também o Valverde, colocar aqui, colocar o Gucci aqui no lugar do Valverde, e o Materão também vou colocar o João Cancelo aqui, no lugar, mostra que tem mais uma, colocando, vou mexer no meio de campo também, vou colocar o volante aqui, vou dar o volante, vou colocar o Xabi Alonso ali no lugar do Fabinho, tem o Maldo que vai com a bola, Kimmich tocou no Neymar, fez o bebê no Neymar, toque pra terra, vai João Cancelo, bateu, um rebote Grisma, vamo, vamo evoluir, Grisma na única chance que a gente teve cara, nesse segundo tempo aí o adversário foi bem melhor que a gente, mas aí, um contra-ataque numa bela jogada individual do Neymar, chutou ali o nosso jogador, se não me engano, Kimmich no rebote, Grisma tava lá pra fazer o nosso gol, rapaziada, 1x0 evoluiu, 1x0 rapaziada, 85 minutos aí, ele tem pra cima o adversário pra tentar fazer o gol aí do empate, vindo com o Romário, tocou errado, será que a bola sai? Então saiu com ele novamente ali a bola, fez o toque no Arnold na ponta pro Di Maria, fez o cruzamento na área, afasta a zaga, é gol, é gol do Barcelona, Bastoni, cara, o zagueiro foi lá pra frente, ele colocou todo mundo no ataque, e logo na saída de bola aí, fez o gol de empate, rapaziada. 1x1 aí o jogo, finalzinho, pegou um cancelo com ela, Rudiger, fiz o toque errado, travando um pouco a partida aí, tô com o Neymar, certeza que vai dar o corte pra cima, não deu o corte, que isso, cara, como pode, cara, né, desculpe nada, mas travou mesmo, mas, pelo nome de Deus, virada aí do Barcelona, rapaziada, 2x1 pro Barcelona. Todo mundo no ataque aqui, rapaziada, e ver se no último lance a gente consegue fazer o gol, cara, empate, o time não foi, vai terminar aí, 1x0, 2x1, cara, termina o jogo, 2x1, jogo no finalzinho, nos acréscimos aí foi resolvido, Terry Sculls no final, que bobeira que eu dei na saída de bola, que eu tô aqui com o Rudiger, foi dar um toque ali, dar uma travadinha ali, eu tive que ter dado o chutão pra frente, era melhor, cara, que bobeira, tomamos a virada aí no finalzinho, rapaziada, que jogo melhor, não teve o que fazer, né, jogo melhor, mas eu gostei do comportamento da nossa zaga até o final, até o fim do jogo, né, tava com dificuldade pra marcar nas outras formações, que eram de ponto ataque e eu tava com dificuldade pra marcar, né, nessa formação aí, que foi do posse de bola, né, que eu tive mais adiantado, eu tava marcando melhor, mas também é devido ao estilo de jogo do cara, que o cara toca muito bem a bola aí, jogou muito bem essa partida do Vini Rocha e acabou virando aí e vencendo o nosso time, rapaziada. E é isso, rapaziada, essa foi a partida aí, a nossa nova formação, o nosso novo estilo de jogo, né, perdemos, infelizmente, aí, desviraram uma derrota amarga pra caramba aí, fizemos um gol, mas foi merecida a vitória do adversário, né, mas ali que a gente tava com a vitória na mão, fizemos o gol, 85, uns acessos aí, 4 minutos depois ele fez o gol e também virou uma falha nossa ali pra tocar, toquei no pé do adversário e ele fez o gol com o Neymar lá, Neymar, aquele Neymar que é o melhor, Neymar que é um dos melhores Neymar aí, que era da Copa, né. E foi isso a partida, eu gostei, querendo ou não, mesmo com a derrota, gostei dessa formação, da marcação e também do estilo, é que eu quase nunca joguei com um estilo de posse de bola, né, eu tenho que colocar os jogadores pra afastarem assim pra tocar a bola, né, e nos outros jogadores automaticamente já passam, já arrancam ali, já tentam correr ali do zagueiro, entrar ali na área e nessa daqui é mais você, você mesmo tocando a bola e indicando pro jogador correr, né, e tem que me adaptar a isso pra melhorar aí a nossa gameplay e fazer mais gols aí, né, rapaziada. Então foi esse o vídeo, rapaziada, se você gostou, já deixa o like aí no nosso canal aí, também tá ajudando o nosso canal, rapaziada. Se inscreva no canal, você aí que não é inscrito no canal, e também se inscrevendo, ative o sininho pra tá recebendo aí os nossos vídeos assim que eles saírem, rapaziada. Siga minhas redes sociais que é o Evoluiu AFC no TikTok e também no Instagram, rapaziada, e vejo vocês aí no próximo episódio, rapaziada, do nosso canal Evoluiu. Tamo junto!